Nathalie é a secretária e assistente de Gabriel Agreste, antigamente ela era babá e agora é professora particular de Adrian O desenvolvimento dessa personagem cresceu muito no decorrer das temporadas Ela ajudou o Sr. Agreste em seus planos, arriscando sua própria vida Já que atualmente ela se encontra muito debilitada após o uso do Miraculous do Pavão enquanto estava danificado No decorrer das temporadas, Nathalie tem estranhado bastante alguns comportamentos do Sr. Agreste Incluindo sua obsessão em derrotar Ladybug e Cat Noir E no vídeo de hoje vamos falar mais um pouco sobre isso e criar algumas teorias E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Embora Nathalie normalmente não mostre isso abertamente, ela deseja sempre o melhor para a família Agreste E muitas vezes espera que Gabriel passe mais tempo com o Adrian ao invés de agir como um vilão a todo tempo No entanto, sua preocupação se limita apenas a família Agreste Ela parece não se importar com o bem-estar dos parisienses Na verdade, Nathalie obedece todas as ordens que o Gabriel impõe E o ajuda em seus planos com uma grande dedicação e lealdade Não importa o quão moralmente errados sejam Para que ele possa cumprir o seu objetivo e assim terminar o seu tempo como Rock Morphe Com o passar de 4 temporadas e agora o iniciar da quinta Já deu pra gente perceber que a Nathalie está repensando muita coisa em relação ao Sr. Agreste Já ficou claro que a Nathalie só não desiste de ajudar o Gabriel em seus planos Por conta do Adrian, que com todo esse tempo já se tornou um filho para ela E ela quer muito que ele tenha sua mãe de volta e sua família reunida mais uma vez Nathalie deixou claro que não ajudaria mais o Gabriel em seus planos Por conta de sua obsessão em derrotar Ladybug e Cat Noir Que ultrapassa até mesmo seu desejo de trazer a Emily Agreste de volta Você está louco, Gabriel Você não merece a minha ajuda, não merece a ajuda de ninguém Mas evidentemente, sabemos que ela ainda vai ajudar o Sr. Agreste por conta do Adrian É sempre bom lembrar que Nathalie sente sentimentos pelo Gabriel que não são correspondidos E eu realmente gostaria que o Gabriel desistisse dessa história de ressuscitar a Emily E desse uma chance para a Nathalie, já que ela sempre está ao seu lado a todo tempo E a quinta temporada começou nos mostrando que a Nathalie está tomando um choque de realidade E agora ela está vendo que o desejo do Gabriel de ressuscitar a Emily É bem menor do que o desejo do vilão de derrotar os heróis E como vimos, Nathalie não gostou nadinha disso E me baseando nos últimos acontecimentos, eu cheguei a uma conclusão Eu tenho uma teoria de que nessa quinta temporada, a Nathalie irá analisar bastante o comportamento do Sr. Agreste Talvez se a Nathalie perceber que o Sr. Agreste está perdendo o controle com essa obsessão Para salvá-la, ela irá roubar todos os miráculos que estão sobre a posse do Sr. Agreste Incluindo o da borboleta Para que ela tente cumprir o plano que ele está tentando cumprir há quatro temporadas Mas acaba se distraindo nessa obsessão de derrotar os heróis Já foi revelado que no futuro, o Rockmorph atual, Gabriel Agreste, não será o Rockmorph no futuro Existem diversas teorias que esse novo vilão será a Layla, o Félix ou até mesmo a Nathalie Como nesse momento o Félix está sobre a posse do Miraculous do Pavão Só nos restam duas opções, a Layla e a Nathalie Mas eu realmente nesse momento acredito que a Nathalie pode roubar o Miraculous do Gabriel Já que ela sabe que ele é a única família próxima do Advan Bom, lembrando que isso é apenas uma teoria minha, pode acontecer ou não Eu acredito que até o fim dessa quinta temporada Se o Gabriel não tomar jeito, a Nathalie vai roubar sim os Miraculous E vai se virar contra ele Porém ela ainda vai continuar com o plano de conseguir os Miraculous de Ladybug e Cat Noir Para que o Gabriel consiga ressuscitar a Emily Porém ela vai seguir o plano sozinha para evitar que o Gabriel continue com essas loucuras Mas e aí, o que vocês acham que vai acontecer no futuro da Nathalie? Deixem aqui nos comentários A gente já viu que ela não está aceitando alguns comportamentos do Gabriel E isso ficou bem evidente nesse início da quinta temporada Deixem aí nos comentários sua opinião Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, Miraculous!